A arrecadação de tributos federais e contribuições previdenciárias bate recorde no mês de setembro e ultrapassa 90 bilhões de reais. E veja também, policiais de vários países vão trocar experiências sobre repressão ao tráfico de drogas e outros crimes em aeroportos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Nova Política Nacional de Saúde vai reforçar a prevenção de doenças crônicas. O foco será no combate ao tabagismo, sedentarismo e má alimentação. Marinha do Brasil realiza treinamento em Formosa, estado de Goiás, com cerca de 2 mil militares. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A arrecadação de tributos federais e contribuições previdenciárias no mês de setembro foi em recorde e ultrapassou 90 bilhões de reais. No ano, a arrecadação registrou alta e chegou a 860 bilhões de reais. Em setembro, o governo federal arrecadou 90 bilhões e 722 milhões de reais, valor 0,92% maior em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado dos nove primeiros meses do ano, a arrecadação ficou em 862 bilhões e 500 milhões de reais. O refinanciamento das dívidas dos contribuintes com o governo, chamado de refis da Copa, foi apontado pela Receita Federal como responsável pelo bom desempenho da arrecadação em setembro. Os contribuintes tiveram até o final de agosto para aderir ao programa e pagar a primeira parcela. A segunda parcela, paga em setembro, resultou em 1 bilhão e 630 milhões de reais a mais para os cofres públicos. De acordo com a Receita Federal, a arrecadação das Receitas Federais só não foi maior por conta de medidas para estimular o mercado interno e fortalecer o setor produtivo, como a injeção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, de carros, móveis e de produtos da linha branca. Melhorar a qualidade de vida do brasileiro e evitar o avanço de doenças crônicas no país. O foco da nova Política Nacional de Saúde será agora na prevenção aos fatores de risco, como o tabagismo, o sedentarismo e também a má alimentação. Praticar exercícios físicos. Um hábito saudável. Eu, na época, comecei a perder peso. Aí, depois de uns quatro anos que eu estava, que eu caminho e corro todo dia, descobri que eu estava com diabetes. Aí, mais ainda intensifiquei os meus exercícios. Porque quanto mais exercícios você faz, menos a glicose sobe. Tem família com diabéticos, cardíacos, problema de pressão alta, né? E eu faço isso exatamente para não seguir o caminho dos meus parentes, né? Tentar, pelo menos, prevenir, né? E é isso mesmo. Muitas das doenças desenvolvidas pelo próprio organismo, as chamadas doenças crônicas, são incentivadas por fatores de risco, como não se exercitar, se alimentar mal e fumar. As doenças crônicas não transmissíveis representam uma preocupação em todo o mundo. Aqui no Brasil, em 2011, segundo o Ministério da Saúde, elas foram responsáveis por 740 mil mortes. O número representa uma redução de 3,8% em relação a 2010. Mas, para se chegar ao índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é reduzir essas mortes em 25% até 2022, foi lançada uma versão atualizada da Política Nacional de Promoção da Saúde. Para combater o sedentarismo, estão habilitados mais de 3.700 polos para a construção de academias em todo o país, além das 491 já prontas. Em relação ao tabagismo, passa a valer, no fim de novembro, a lei federal que proíbe o fumo em ambientes fechados, sob pena de multa para o descumprimento da regra. E no caso da má alimentação, mais de 3 mil nutricionistas orientam a população em núcleos de atenção à saúde da família. Mais de 70% das doenças hoje que matam os brasileiros são as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que exigem, além da gente organizar uma rede de cuidados, rede de urgência, hospitais, postos de saúde agora com mais médicos, mas a gente também precisa ter a capacidade de investir antes que as pessoas fiquem doentes, inclusive porque a sociedade brasileira envelhece cada vez mais e nós temos que garantir que esse envelhecimento seja envelhecimento saudável, livre de incapacidades. Isso só pode ser feito se a gente agir, pensar e intervir precocemente no campo da promoção e da prevenção à saúde. Eu me sinto mal quando eu não pratico, realmente eu me cobro. Quando eu não faço exercício, por exemplo, passo três dias sem fazer uma atividade física, eu me sinto, não me sinto bem. Tem uma cobrança, o meu organismo pede. Não tenho mais a pretensão de praticar nenhum esporte que precise, que exija um corpo melhor, mas é mais para a saúde mesmo, para tentar viver um pouco mais com saúde, enfim, viver melhor. Essa é a ideia. Discutir a sustentabilidade das arquiteturas e engenharias em áreas protegidas. Um encontro promovido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E a Agência Nacional de Águas está de olho nisso. E quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, o encontro é um seminário realizado até essa sexta-feira com a participação de especialistas e representantes do governo. A gente conversa agora com Beatriz Gomes, do Instituto Chico Mendes. Boa noite, coordenadora. O nome do seminário é Construções Sustentáveis, Materiais e Técnicas. Como que esses temas vão ser trabalhados? Que tipo de... O que tem sido discutido nessa área atualmente? O seminário está dividido em duas partes. Uma parte com um dia e meio de duração, começou hoje, vai até amanhã, no final da manhã. Ele tem uma série de palestras com especialistas de diversas universidades brasileiras, né? Desde o Nordeste até o Sul do país, que vão tratar temas como reuso da água, uso da chuva, uso de água da chuva, né? A etiquetagem de edifícios energeticamente certificados, uma série de temas que vão subsidiar a segunda parte do evento, que é formada por oficinas mais voltadas para o público governamental mesmo, onde nós vamos discutir como aplicar esses temas, essas tecnologias que são muito aplicadas no meio comercial, nas construções públicas. Essas discussões vão gerar algum tipo de documento? Vai embasar algum tipo de ação, política pública? Sim. No âmbito tanto do Ministério do Meio Ambiente como do Instituto Chico Mendes, já estão sendo discutidas algumas normas, né? Especialmente normas internas de como esses temas podem ser trabalhados, incorporados nas construções dos órgãos ambientais. No âmbito do Instituto Chico Mendes, vai ser produzido inicialmente um manual com diretrizes e orientações para os gestores das unidades de conservação sobre como planejar uma obra sustentável, como acompanhar a execução de uma obra sustentável, até a manutenção e a utilização do prédio. Como que a população ganha com isso? Bom, eu acho que a gente tem muitos ganhos para a população. Primeiro que as obras vão estar nas unidades de conservação, principalmente nos parques, nas reservas e são locais visitados. Então, a população vai poder ter o contato com essas obras, ver como elas foram construídas e o cuidado que está se tendo, não só com o ambiente, mas com os recursos públicos, né? Porque elas vão tratar de economia de recursos ambientais e financeiros também na gestão das obras. Obrigada, coordenadora Beatriz Gomes, pela entrevista. Aline? Jovems cientistas já podem concorrer a prêmios sobre novas ideias na área de alimentação. Ao vivo, o repórter Paulo Laçalva tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. É o Prêmio Jovem Cientista, que está em sua 28ª edição, com as inscrições abertas até o próximo dia 19 de dezembro. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Paulo Sérgio Lacerda, do CNPq. Boa noite, diretor. As Nações Unidas têm estimativas que a população mundial vai chegar em 2050 a 10 bilhões de pessoas. Hoje, somos 7 bilhões de pessoas. Isso mostra que o tema alimentação é um tema importante para ser discutido? Boa noite. Sem dúvida alguma, esse é um tema muito importante na nossa sociedade. Não só pelo tema de produção do alimento, que como você mesmo mencionou, é uma questão colocada para toda a humanidade, mas também a qualidade do alimento, que é uma questão fundamental para termos uma saúde adequada. O Prêmio Jovem Cientista trabalha com pesquisas na área da ciência e como que essas pesquisas podem contribuir para essa área da alimentação? As pesquisas... existem questões muito importantes que ainda são colocadas, tanto desde a produção do alimento até a embalagem, evitar desperdício, controle de pragas, a questão também da sustentabilidade, a alimentação mais adequada para o cidadão, para garantir uma saúde para o cidadão. Então, são questões que, embora a gente tenha tido muito avanço nos últimos anos, são ainda colocadas e há muitas questões a serem resolvidas. E para isso exige o concurso de pesquisas, do investimento, então, na área da investigação do que é mais apropriado para essa alimentação saudável e sustentável. O Prêmio Jovem Cientista tem cinco categorias. No ano passado, foram feitas 3.226 inscrições. Qual é a expectativa para essa edição? A nossa expectativa é que, dado o tema ser um tema de bastante interesse da nossa comunidade científica, haja um número maior de inscrições. E também, é o que a gente tem observado ao longo das 28 edições do Prêmio, o interesse tem sido crescente. Então, cada vez a gente tem tido o maior número de inscrições. O que é muito positivo. Mostra que a nossa ciência está bastante pujante. Estamos fazendo, despertando interesse do jovem para a ciência e para a pesquisa. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo Lassabia. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Ter acesso ao universo científico de forma rápida e prática. Um aplicativo de celular desenvolvido pela CAPES, do Ministério da Educação, permite que os usuários tenham acesso a teses, livros e obras de pesquisadores do mundo todo. Para ter acesso às obras, basta baixar o aplicativo Periódicos, disponível nos sistemas operacionais iOS e Android. A partir daí, é possível fazer buscas rápidas por assunto e ter acesso a teses, dissertações, livros e obras de referência científica das mais de 400 instituições participantes do Portal de Periódicos. Mais de 22 mil pessoas já procuraram este ano o Serviço Nacional de Informações e Orientações sobre Drogas, o Ligue 132. A cocaína é a substância química mais questionada, seguida do álcool e do tabaco. São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro são as cidades com o maior número de atendimentos. E policiais de vários países vão trocar experiências sobre repressão ao tráfico de drogas e outros crimes. Na primeira fase dessa cooperação internacional, em aeroportos, participam policiais de 11 países. Entre eles, África do Sul, Alemanha, Austrália e Reino Unido. O programa dará aos participantes a oportunidade de conhecer o modelo de trabalho de cada polícia, incluindo a organização, procedimentos de investigação criminal e atividades de investigação. A partir deste sábado, começam a valer as mudanças no Código de Trânsito. As punições para ultrapassagens proibidas vão ficar mais rígidas. Nesta quarta-feira, aqui em Brasília, a Polícia Rodoviária Federal promoveu um festival para informar motoristas e estudantes sobre as novas regras. Os desenhos que mostram situações de trânsito, os jogos, fotos, cartazes e apresentações teatrais foram produzidos por estudantes de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que participaram do Festival Estudantil Temático de Trânsito. Durante quatro meses, os alunos foram orientados por agentes da Polícia Rodoviária Federal. O objetivo do festival é educar futuros motoristas, como Luiz Eduardo de Coxim, no Mato Grosso do Sul. Eu mesmo, quando entro no carro, já o cinto de segurança é automático, porque lembro do projeto do FETRAN, de tantas cenas que são mostradas, mostradas, tantas coisas que são faladas, pessoas, até mesmo cenas fortes que eles mostram para nós. Então, a gente se lembra disso e aquilo fica na cabeça. Então, através da educação, da conscientização, isso funciona assim. Para os motoristas já habilitados, a Polícia Rodoviária criou o Cinema Rodoviário, um ônibus em que agentes rodoviários fazem palestras e exibem vídeos para explicar os riscos de não respeitar as leis de trânsito. As medidas educativas não anulam as multas, que são resultado das atividades de fiscalização, segundo o eixo das ações da PRF, depois das medidas educativas. O terceiro eixo de atuação da Polícia Rodoviária Federal para melhorar a segurança no trânsito são as mudanças feitas para aperfeiçoar a legislação. Neste sábado, começam a valer novas regras de punição para motoristas que cometem infração de trânsito. Ultrapassagens em locais proibidos, como pontes, curvas ou em faixa contínua, vão receber multa de R$ 957. O mesmo valor vai ser aplicado para ultrapassagens pelo acostamento. Forçar ultrapassagem perigosa vai custar R$ 1.915. O mesmo valor vai ser aplicado a quem disputar os chamados rachas ou pegas. O motorista flagrado disputando essas corridas pode pegar até três anos de prisão. Se alguém se ferir, a pena pode chegar a seis anos e, em caso de morte, a prisão pode ser de dez anos. O cidadão que for flagrado cometendo essas infrações que são gravíssimas, que ocasionam cerca de 33% das mortes nas rodovias federais, terão as multas aumentadas em alguns casos até em 20 vezes no caso de reincidência. Para fortalecer a atividade pesqueira no país, 14 instituições de ensino superior vão ser selecionadas para desenvolver programas e projetos na área. A gente conversa com a repórter Isabela Azevedo, que tem mais informações sobre esses projetos. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você, boa noite a todos. O Programa Nacional de Extensão Universitária contemplou 11 projetos e 8 programas nessa área. Para mais informações, a gente conversa agora com o Alexandre Gil, do Ministério da Pesca e da Aquicultura. Coordenador, a quem se destinam esses projetos? Quem vai executar o projeto? Boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite, telespectadores. Os projetos e programas são executados por universidades públicas de todo o país. São universidades de norte e sul do país e se destinam basicamente a atender pescadores e aquicultores das regiões contempladas. São projetos de extensão, não é isso, coordenador? O que eles fazem? O senhor podia dar exemplos do que eles fazem na comunidade de pescadores, por exemplo? Exato. O programa destina-se exclusivamente a projetos de extensão. Algumas das ações desenvolvidas pelos projetos contemplados são atividades de capacitação, cursos, seminários, oficinas. Também se realiza um diagnóstico das comunidades beneficiárias. Eventualmente se ajuda também na organização das entidades beneficiadas por meio das ações. Então, ajudando a comunidade e na formação de profissionais? Exato. O Proacto tem dois objetivos principais. Um dos objetivos é atender as comunidades, é beneficiar, no nosso caso, pescadores e aquicultores das comunidades atendidas. E o segundo objetivo é auxiliar na formação de profissionais, para que a gente tenha profissionais cada vez mais conhecedores da realidade na qual eles vão atuar. E quanto que está sendo investido nesse programa? Bom, o programa todo, em 2014, ele vai disponibilizar 85 milhões de reais para as ações na área de pesca e aquicultura, serão 2 milhões e meio de reais para esses projetos e programas que você citou inicialmente. O senhor fala o programa todo porque vários ministérios participam do programa de extensão universitária, não é isso? Exato, exato. São um total de 18 instituições, 18 ministérios, secretarias e outros órgãos de governo que participam do programa e cada um com suas temáticas específicas. E o Ministério da Pesca e Aquicultura desde 2010, se eu não me engano, né? Quais têm sido os resultados? Têm sido bons os resultados desde então? Exato. A gente participa desde 2010 desse programa. A gente está, num momento, fazendo uma avaliação do resultado de 2010 até agora. Então, estamos justamente com alguns servidores visitando experiências para avaliar se os impactos foram positivos de fato. A avaliação preliminária é que tem sido ótimos os resultados, tanto para as comunidades beneficiadas, quanto para os estudantes que participaram dos projetos. E os projetos agora têm duração entre um e dois anos, é isso? Os projetos, as propostas aprovadas como projetos têm duração de um ano, ou seja, as propostas foram aprovadas este ano, elas começam em 2015, encerram em 2015. E as propostas aprovadas no formato de programa, elas têm duração de dois anos. Iniciam-se no ano que vem e vão até 2016. Perfeito. Coordenador, se eu podia dar exemplos mais práticos de que tipos de projetos foram feitos já? Por exemplo, a gente tem alguns projetos em que o foco é qualificar a inserção do pescado na alimentação escolar. Então, tem professores, estudantes, vão até as comunidades, organizam pescadores e agricultores para que eles possam vender produtos para o PNAE ou para o PA. E, por outro lado, também tem projetos que trabalham já na outra ponta, do consumo. Como, por exemplo, no caso da alimentação escolar, em alguns projetos, os estudantes e professores vão até as escolas e orientam as merendeiras sobre melhores formas de preparar o pescado, de torná-lo mais saboroso e aumentar a aceitação dele. Então, nesse caso, tem um outro objetivo ainda. Além da formação de profissionais, os pescadores têm a alimentação escolar. Ainda tem um público final, é isso? Sim, sim. Também tem essa outra linha de atuação que é com o público finalístico, tanto o consumidor das escolas, quanto o consumidor em geral. Tem alguns projetos que também trabalham com orientações para consumidores fora dos programas institucionais. Mas o Proacto, ele é passivo de atender toda a cadeia produtiva. Perfeito, coordenador. Muito obrigada pelas explicações. Lembrando que os projetos e os programas vão ser executados nos anos de 2015 e 2016. Aline. Ok, Isabela. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Para combater a pornografia infantil na internet, foi realizada nesta madrugada a Operação Infância Segura da Polícia Federal. A investigação desarticulou um grupo secreto que trocava imagens de pornografia infantil entre seus membros. Estão sendo cumpridos 40 mandados de busca e apreensão em 35 cidades brasileiras. Um treinamento de fuzileiros navais reúne mais de 2 mil militares na cidade de Formosa, em Goiás. Durante 12 dias, a operação testou esquemas de segurança e equipamentos com tecnologia nacional. Fuzileiros apostos, armas carregadas, tanques em formação. Os tiros, tanques e soldados são todos de verdade. Mas calma, o Brasil não está em guerra. Tudo isso é parte de um treinamento dos fuzileiros navais que acontece uma vez por ano em Formosa, estado de Goiás. Cerca de 2 mil militares percorrem 1.600 quilômetros desde a cidade do Rio de Janeiro, trazendo armas e munições. Uma grande operação para garantir que eles cumpram seu principal papel, estar a postos para entrar em ação. Os fuzileiros navais pertencem à Marinha do Brasil e são os responsáveis por operações anfíbias, ou seja, que acontecem em água e terra. Hoje, eles atuam dentro e fora do país em ações que vão desde a ajuda humanitária até a segurança da fronteira nacional, passando pelas operações de garantia da lei e da ordem, as chamadas GLO. Nós estamos na comunidade da Maré, numa operação de GLO, desde abril e previsto até agora, término do ano. Estamos no Haiti, já desde 2004. Estamos no Líbano, junto com a Força de Paz de Caráter Naval, comandada por um almirante do Corpo da Armada. E temos lá um grupo de reação a ameaças assimétricas do Corpo de Fuzileiros Navais e a segurança do comandante da Força, que também é feita pelos Fuzileiros Navais. Em Formosa, um campo aberto de mais de mil quilômetros quadrados recebeu 160 viaturas, entre caminhões, ambulâncias e blindados, cinco aeronaves e oito lançadores de míssil. Durante 12 dias, os Fuzileiros treinaram esquemas táticos e testaram equipamentos, como os novos lançadores astros, que podem lançar mísseis com alcance de até 300 quilômetros, com tecnologia 100% brasileira. Foi o primeiro tiro oficial do armamento. O radar de defesa antiaérea Saber, adquirido o ano passado, também é totalmente nacional e foi utilizado pelos militares. No treinamento, foram simulados procedimentos para casos de contaminação nuclear, biológica ou química. O hospital de campanha, capaz de ser montado em apenas 48 horas, ficou disponível para treinamento e atendimento dos militares. Estruturas parecidas são utilizadas para atender vítimas de chuvas e desmoronamentos em locais de difícil acesso. Estruturas semelhantes a essa já foram utilizadas na Jornada Mundial da Juventude, já foram utilizadas também, durante a Copa do Mundo, unidades menores, como nós visitamos lá fora. Já foi utilizado na década de 90, durante a missão na VEM, em Angola, já foi utilizado também o hospital de campanha da Marinha. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal.